Professor, esses dias eu estava lá no laboratório, né? Eu trabalho diretamente com a matologia. E aí eu tive um paciente que ele estava em uma unidade de ponto de atendimento que veio pra mim com um leuco de 260 mil. E na lâmina só tinha a Flauercel. Só tinha a Flauercel na lâmina. E aí eu liguei lá pra conversar com a médica, pra falar com ela sobre essa paciente, perguntar qual era suspeito, o que ela estava investigando. E aí ela falou assim, ó, não sei. O paciente chegou aqui só com coceira. Ela estava se sentindo mal, mas a única coisa que ela chegou à atenção foi a coceira que ela estava tendo. E aí quando eu cheguei pra lâmina, eu encontrei, praticamente todas as células linfóides eram Flauercel. Aí eu falei com ela, ó, esse tipo de lâmina está com característica de unifoma, unifoma de células T. Seria bom se o paciente, se a senhora pudesse pedir pra ele um HTLV, pra gente ver isso. Ela falou, não, vou pedir. Pediu, a gente fez no mesmo dia, depois de duas horas, o HTLV positivo. E aí já encaminhou pro hemato. E essa é a nossa próxima pergunta, professor. A gente gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa relação do linfoma de células T do adulto e o HTLV. Espetáculo vocês. Parabéns aí. Espetacular. Eu vou te falar, hein? Parabéns aí. Isso mesmo, sabe? E é uma situação potencialmente, não sei, né? Potencialmente grave, né? Embora a paciente não tivesse lá grandes coisas, segundo você relatou, né? Mas esse tipo de linfoma é interessante, né? Porque você descreveu uma leucemia, né? Na verdade, a sua descrição é de uma leucemia, né? 260 mil leucócitos, né? Mas a célula de um linfoma não é um blasto, né? Pelo contrário, é uma célula madura, né? Então, por isso, o nome oficial dessa doença é leucemia barra linfoma de célula T do adulto, tá? Em inglês é ATLL. É uma doença com... Ela pode ter vários tipos de apresentação. Ela pode ter uma apresentação só linfomatosa, que normalmente é de melhor prognóstico, tá? Que não tem célula no sangue, não tem flora de célula, tem só realmente massas. Mas tem a forma que é mais indolente, tem a forma agressiva que é uma leucemia aguda. Você jura que é uma leucemia aguda mesmo. Essa tua forma parece ser indolente. Então, qual é a situação? Poucos linfomas têm causa definida. Poucos linfomas. A gente não tem muitos linfomas que a gente possa estabelecer alguma coisa que tem que ter pra ser esse linfoma. A ATL, esse linfoma de célula T do adulto, é um deles que tem que ter. Então, é o que você falou. Tem que ter a infecção pelo HTLV1. É diagnóstico. A gente tem que tomar cuidado, porque a prevalência em determinadas áreas do Brasil de HTLV1 é altíssima, tá? O Brasil é uma das áreas endêmicas. Os Estados Unidos, por exemplo, não sabem o que é isso. Tem patologista de hospitais sensacionais nos Estados Unidos que nunca viram. Não vem lá. Quem vê esse tipo de doença é o Japão, é o Caribe, tem um foco no Caribe, e no Brasil, na Bahia. A região da Bahia estuda muito HTLV1. Vocês estão na Bahia? Vocês estão na Bahia? Salvador. Ah, garoto. Então, tá vendo? É por isso que você viu, por isso que você sabia tudo. Então, o Hospital Edgar Santos lá, show. Show. Lindo, né? Lindo. Isso aí precisa saber para dar o diagnóstico, né? Quem não sabe vai ficar perdidinho, né? Isso aí, né? Então, a gente tem uma expertise maior, até do que os americanos, tá? Então, a junção de HTLV1 positivo com esse aspecto, você viu uma leucemia de célula T do adulto. Eu não sei se tem gânglio e tal. Que é uma forma que, sabe? É uma doença bastante grave. Bastante grave, na verdade, entendeu? O tratamento costuma, enfim. É um tratamento bem difícil. O doente tem uma imunidade muito baixa. A gente tem tese na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, sobre estrangiloides. Tem estrangiloides em praticamente 100% dos pacientes, no diagnóstico. É muito imunodeprimido. Agora, o mecanismo pelo qual o HTLV1 faz o linfoma, isso é desconhecido. A maioria das pessoas que têm HTLV1 positivo, elas não vão ter nada. Então, não é uma relação, tipo assim, teve o HTLV1, vai ter o linfoma. Ele não é comum. E é bem diferente da outra manifestação, que é a paraparesia espástica tropical, que é uma doença neurológica causada pelo HTLV1, que normalmente não vem junto. Então, tem que ter a predisposição e o vírus, vamos dizer, o vírus é a cereja no bolo. Essa que é a minha impressão. Mas, como não tem nos Estados Unidos e na Europa, infelizmente, a gente não tem muito estudo sobre isso. Teve a aprovação de um remédio novo no ano passado, um anticorpo, um anti-CD25 e tal. Mas, enfim, bem interessante mesmo. Parabéns, é um desafio diagnóstico. Não é fácil fazer esse diagnóstico, não. Parabéns mesmo.